Hoje eu vou apresentar para você duas oportunidades maravilhosas de você jogar e ganhar. E quando eu falo ganhar, é inclusive em dólar. O primeiro deles, estamos falando de CSGO, jogo de FPS, onde até 80 pessoas vão conseguir obter dólar simplesmente jogando e competindo com outros jogadores. O segundo jogo é o famosíssimo For Light, que também está trazendo um evento com uma pool de 100 dólares para vocês poderem participar. Jogando com seus amigos no Discord e aquele que melhor se classificar, que conseguir chegar ali nos momentos finais, vai estar fazendo jus à recompensa. E eu vou mostrar para vocês. Uma observação muito importante é que tanto CSGO quanto For Light são jogos para PC completamente gratuitos e ambos oficialmente que você pode baixar pelo Steam. Comigo aqui não tem enrolação. Então, por favor, deixe o like e compartilhe o vídeo. Olha só, esse evento do CSGO vai acontecer no dia 17 de agosto. Vai começar daqui a 3 horas e meia. É uma pool de 300 dólares. Até agora só tem 115 pessoas interessadas em participar desse evento. Aqui abaixo você consegue observar a tabela de classificação. Tu é bom em FPS? Em primeiro lugar garante 20 dólares. E quem ficar ali até a posição entre 51 e 80 garante uma doleta, jogando e se divertindo. Para participar é absurdamente fácil. Cria uma conta na Fractal. Eu vou deixar o link na descrição. Vincule sua conta do Discord e da Steam. Lembrando que aqui do lado, quando você clicar para baixar o jogo, já vai redirecionar você para a Steam. Um site completamente oficial, onde você cria sua conta para poder vincular lá na Fractal. E aí você vai baixar e ir lá para o Discord, porque o campeonato vai acontecer lá. Eles vão pegar os nomes, vão conferir o nome do jogo, o nome do Discord e o nome que você vinculou na Fractal. Então, depois que você entrar no Discord da Fractal, observa aqui essa sala chamada Game Night. Ali que vão acontecer os eventos. Haverão salas personalizadas, exclusivas, para essas pessoas que vocês estão vendo aqui. E nesse momento, falamos do CSGO. Já o evento do For Light vai estar acontecendo amanhã, dia 18. Tem um cooldown ali, representando que faltam 17 horas. E a pool de premiação para esse jogo serão de 100 dólares. No momento, só tem 59 pessoas participando. E por ser um jogo diferente, ele possui regras diferentes. O evento será hospedado no servidor do Fractal, do Game Night. Jogaremos total de dois jogos no modo ascensão. Os mapas serão sunset. Tem até ele descrevendo o mapa direitinho. Os jogadores precisam ter pelo menos nível 7 para poder participar da sala personalizada. Ou seja, não é um critério deles. É um critério do jogo para, como eu falei para vocês, ser somente aquelas pessoas ali. E os vencedores vão estar fazendo jus a essa pool em dólar. Existem outras regras também, que você pode chegar lá e conferir com o pessoal num bate-papo. Mas eis algumas aqui. Todos os veículos vão estar desativados. Todas as armas. Não só que outros jogadores. Os seguintes heróis não serão permitidos. Mega, MKR e Sunli Momo. Já a parte para você baixar o jogo é praticamente igual ao do CSGO. Lembrando que o Forlight também tem para iOS e Android. E em relação à premiação do Forlight, todos os vencedores serão coroados com um prêmio de 5 dólares. E caso você não tenha o McTinge Global de criptomoedas, eu vou deixar o link aqui na descrição da Conhex para você. Você pode instalar ou no seu celular ou utilizar no navegador. Não precisa vincular seus núcleos. Não é obrigatório com a YC. Crie uma conta agora para você já poder participar dos próximos eventos que eu vou estar trazendo aqui no canal. Para você, se Deus quiser, ganhar um token. Sei que muitos de vocês aqui no canal são bons FPS. Arrebentam. Então aproveitem essa jogatina. Para nada melhor que tentar obter ali uns dólares completamente gratuitos. Beijo! Não esqueça não, hein? Compartilha esse vídeo. Tamo junto! Não esqueça não.